Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje aqui mais um vídeo de Sensei Awakening para vocês E hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês um pouco aqui da quantidade que eu tenho de gema de invocação E vou estar aí fazendo aquele evento lá, o gato da fortuna Vamos ver se eu vou estar aí com sorte para estar pegando aí uma boa quantidade de gema Porque eu estou muito afim de sumonar aí essa quantia no Doku e no novo Chakala Saga eu não tenho tanto interesse, mas ele é um ótimo personagem É um ótimo dano em área, então assim, vale a pena ele também Só que eu tenho foco em outros, beleza? Então vamos aqui, sem mais enrolação No total aqui eu estou com 161 gemas, beleza? E eu não fiz o evento do gato lá ainda, mano, do gato da fortuna Então vou estar fazendo aqui com vocês e vou ver aqui se eu consigo estar obtendo uma sorte boa aí, beleza? Então vamos lá, vamos ver se realmente eu tenho um pouquinho de sorte para gastar hoje, certo? Vamos lá O evento é bem simples, tá? Ele é bem didático essa explicaçãozinha aqui 20 gemas que você tem, você pode ganhar até 8 a mais aí Tá? 30 aqui que você tem, você pode ganhar aí a mais e assim sucessivamente Vamos lá tentar e vamos ver se eu consigo obter aí uma boa quantia aí, beleza? Então vamos lá Primeira sumonada aqui vai custar 20 Atualmente eu possuo aí 161 E eu posso ganhar até 28 aí Que no caso seria 8 a mais, beleza? Então vamos lá Começar Ganhei 4 a mais Beleza Nada de tão interessante aí Foi bem ruimzinha essa daqui A primeira Vamos lá 36 Ganhei 6 a mais Ganhei 10 aí no total a mais Certo? Nada de tão excepcional Custou 30 Ganhei 36 Ganhei 6 a mais Vamos ver se tem um pouco mais de sorte, né? Tá bem cagado Custou 65 Razoável 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 Não foi tão bom Estava com 161 Certo? Se eu não me engano é 161, né? Que eu estava Ganhei 28 gemas a mais só Nada de tão Bom Se no mínimo ficar com 200 Está bom Vamos lá A última aqui vai custar de 150 Eu estava aí com 161 Vamos ver quanto eu vou ficar agora, mano É 161 que eu estava Ok, 62 gemas a 62 gemas a mais É, mano Mais ou menos Mais ou menos Se de repente até o final do evento Eu conseguir juntar aí mais Mais 20 geminhas aqui Aí eu sumo nesse daqui de 140, mano Mas Tá bom Estou aí com um total aí de 223 gemas Vai dar para sumar aí o banner do Doku E do Chaka aí de O Chaka Boladão, mano Chaka Boladão Certo? Então eu vou estar Vou estar esperando aí É Esses dois personagens Que eu quero torrar É neles, beleza? Como vocês podem ver aí Estou com essa quantia aí Agora Estava com 161 Certo? Deu uma upadinha aí Ganhei um pouco de gema Então eu vou estar sumando aí No Doku E no Chaka Pode demorar um pouquinho aí Mas eu vou estar segurando essas gemas Beleza? Então Tamo junto O vídeo foi bem curtinho mesmo Só para estar mostrando esse evento para vocês Não tive muita sorte no evento Mas é um evento que eu recomendo muito Você estar gastando Porque você nunca vai estar saindo Perdendo Você sempre vai ir Multiplicar suas gemas Certo? Eu não tive tanta sorte Espero que você tenha mais sorte do que eu Beleza? Tamo junto Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí Já deixa aquele like Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo E fui!